Olá, está no ar mais um programa, fala vereador, para nós é uma satisfação receber o vereador Márcio Nobre. Vereador, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e aproveito para cumprimentar os nossos telespectadores da TV Câmara, Uberlândia. É sempre uma honra poder retornar aqui, compartilhar algumas das nossas ações com a sociedade de Uberlândia. Que bom. Vereador, a gente tem muita coisa na pauta para falar, mas eu queria começar falando sobre o assunto polêmico, que foi a votação de recursos para a instituição Filadélfia no município de Uberlândia. Houve discussões em relação a essa iniciativa e eu gostaria de saber o senhor como articulador também dessa... quer dizer, tudo aqui dentro é muito político, né? Quer dizer, é necessário para que haja... Uma casa política, né? Com certeza. Para que haja esses acertos, né? O que a instituição tem para oferecer com relação a essa parceria? O que foi necessário expandir para que houvesse a liberação dos recursos? Bom, Emelizio, veja bem. A Fundação Filadélfia é uma instituição que existe já em Uberlândia há 23 anos. Desses 23 anos, foram uma grande parte deles, eu acredito que em torno de 10 anos, houve assim uma aproximação muito grande com a educação infantil, né? Uberlândia é uma cidade... é a segunda cidade do estado de Minas, tem uma demanda muito grande na área da educação, especialmente educação infantil, e a Fundação Filadélfia, ela vem desenvolvendo um trabalho, se especializando, buscando profissionais qualificados e atuando com responsabilidade na parte de educação infantil. Eu falo isso porque é uma instituição cristã, a gente tem uma proximidade muito grande, um vínculo em função do grupo que eu pertenço a uma organização cristã, né? E ela está inserida nesse grupo, e a gente acaba tendo, logicamente, essa função representativa de trabalhar, de representá-los junto ao Poder Público Municipal. Eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo agora, nós construímos ele ao longo do tempo, ele tinha que chegar a algum momento, né? Nós estamos hoje com três unidades de educação infantil em Uberlândia, atendendo mais de 400 crianças de zero a três anos, né? De forma gratuita. De forma gratuita, por meio de convênios, celebrado com o município, né? Isso já praticamente há dez anos que a Fundação faz isso. E agora chegou o momento de avançar um pouco mais, né? Você diz polêmico, em função da Fundação Filadélfia ser a primeira instituição do município a assumir uma educação fundamental, né? Porque não é comum, não é normal. Nós sabemos que a educação fundamental, ou ela é gerida pelo município ou pelo Estado. Só que chegou no momento que a Prefeitura precisa abrir esse leque para parceiros, buscando instituições sérias que comprovadamente já tem um histórico de prestação de serviço ao município qualificado, né? E a Fundação Filadélfia foi convidada e ela está habilitada junto ao Estado para isso, credenciada junto à Secretaria Estadual de Educação, e ela resolveu assumir esse desafio, aceitar esse desafio, né? Eu confesso que foi uma articulação um pouco pesada, tivemos um diálogo com todos os vereadores, e nós conseguimos aprovar essa matéria aqui na Câmara de uma forma bastante especial, um dia de muita discussão. Quando o senhor falou sobre o momento da instituição Filadélfia, esse momento traduz em que, né? Se resulta em que? E também a questão da falta de vagas no município. O que se sabe é que tem muita criança fora da escola. Isso, veja bem, eu digo assim, é um momento especial porque ela dedicou ao longo dos anos para crescer na área da educação, né? Eu acredito que esse momento ia chegar, o momento dela assumir um desafio maior, né? Até então foi educação infantil, agora já é educação fundamental. Nós estamos com Montebron e o Residencial Pequis, São quase 1.700 alunos, desculpa, mais de 1.700 alunos nas duas unidades. Mesmo assim, os desafios são grandes ainda, né? Hoje, Uberlândia tem uma demanda muito grande na área da educação, a prefeitura sabe disso, tem esses números, está trabalhando para zerar esse déficit. E eu acredito que em pouco tempo a gente consegue ter um êxito maior na educação em Uberlândia e está caminhando para isso. O senhor até falou, quer dizer, frisou com relação a um valor de contrato aí menor do que seria o gasto da prefeitura com a contratação de professores. É porque, a partir do momento que você terceiriza, as instituições têm mecanismo mais econômico. O Estado, o município, ele tem uma legislação mais pesada, né? Por exemplo, um plano de cargo, de carreira, que vem trazer aí um custeio maior. As instituições têm algumas isenções junto ao governo federal. Isso contribui para menos contribuições tributárias. Isso faz com que o custeio fique mais em conta para o município, a terceirização. E o regime das instituições é CLT, é um regime diferenciado. Então, isso acaba no final dos contratos tendo um custo bem menor para o município. Vereador, que bom, acredito que ficou esclarecido com relação a essa questão até mesmo da oferta do ensino fundamental. Mas eu gostaria de falar sobre essa iniciativa sua, proposta aí de se debater aqui na Câmara Municipal, uma audiência pública sobre a questão do trânsito em frente aos templos religiosos do município. É verdade, Melissa. Nós estamos vivendo um momento que o trânsito em Uberlândia está um pouco nervoso, né? Em todos os aspectos. Uberlândia tem uma frota muito grande, é a segunda, como eu disse agora há pouco, é a segunda cidade do estado de Minas Gerais. E o governo vem agora com um pacote de obras muito grande na malha viária, viadutos, a parte de logística, né? Essa parte aí de trânsito. A Câmara aprovou no mês de fevereiro a autorização para que o governo tenha acesso ao crédito de 140 milhões para investir no trânsito de Uberlândia, né? E como o tema está um pouco aflorado, nós temos acompanhado muitas solicitações por parte das igrejas, dos templos religiosos, independentemente da religião. Todos os templos, há uma frequência, uma presença de um público muito grande aos domingos, principalmente à noite, né? Quando sai a comunidade cristã, sai de dentro dos templos, a rua fica super lotada de pessoas, 200, 300 pessoas no meio da rua. A calçada não suporta isso. Então, tem que ter uma logística ali, onde o motorista precisa ter uma atenção redobrada. E muitas igrejas têm solicitado para nós parlamentares a busca da possibilidade de instalar lombadas, travessia elevada. Mas Uberlândia tem praticamente quase mil templos. Como é que você vai instalar mil lombadas na cidade? Um investimento altíssimo e também isso causa outros transtornos. A igreja, ela fica aberta, na maior parte das suas atividades, é domingo à noite. Então, você coloca uma lombada eletrônica na porta, melhor, uma lombada, uma travessia elevada na porta de um templo, o dia todo, a semana toda, sendo que o tempo está fechado durante o dia. E dificultaria o trânsito para as pessoas. O trânsito para as pessoas, para a comunidade que mora ali em volta. Então, o que acontece? Nós estamos buscando um entendimento, junto a CETRAN, para que façamos uma audiência pública para discutir a segurança do trânsito em frente aos templos religiosos. O senhor falou sobre uma sinalização específica. Nós estamos buscando um caminho. Há uma proposta de uma sinalização especial, há uma proposta de instalação, de colocação de cones no centro da pista, no momento que terminar a reunião à noite. Por alguns minutos, esses cones ficarem no centro da pista, dividindo a pista ao meio. Vereador, agora... Então, uma série de propostas. É assim, eu acredito também, tem que educar lá, né, os membros, né, das organizações, das instituições... Mas isso envolve, Melisa, logicamente que o cidadão, ele tem que ter essa consciência do trânsito. Tanto quem está dirigindo, como o pedestre, né. Terminou a reunião na sua igreja, vai ter que haver alguns cuidados. Porque o atropelamento se dá mais com crianças e com idosos. Isso. Porque a pessoa que é jovem, ele consegue ali, no momento da crise, se escapulir de um acidente, né, mais facilmente. Agora a igreja tem que pegar essa responsabilidade também. A igreja, então, essa é a discussão que nós vamos fazer. Eu acho que todos têm responsabilidades, né. A audiência pública, ela vem para discutir a responsabilidade do poder público, do motorista, do cidadão que frequenta a igreja, né, da comunidade que está ali frequentando a igreja. Então, eu acredito que essa audiência pública, ela vai gerar uma proposta definida. Aonde nós queremos utilizá-la em todos os tempos de Uberlândia. Uma proposta que talvez possa até ser exemplo para o país. Aham. Né, porque o trânsito a cada dia que passa, ele fica mais nervoso. E aos domingos à noite, é um horário ainda de alto risco. Porque as pessoas bebem e saem dirigindo. É. Passa o dia bebendo e quando chega a noite e vai voltar para casa, é onde ele passa em frente aos tempos, no horário que os tempos... É muito... As ruas estão cheias de pessoas. E está acontecendo acidente, né, Bruno? Está acontecendo, tem registro. Tem registro. Inclusive, no ano passado, um pastor foi vítima fatal. Vítima fatal. Aqui no Santa Mônica. Na porta da igreja. É, lembro disso. Vereador, o que é mais importante, como o senhor colocou, para que seja referência nacional, tem que haver a discussão, né? Tem que haver a discussão, tem que haver o papel do parlamento, trazer a comunidade para dentro do parlamento, trazer o poder público municipal, o executivo, e vamos discutir, juntamente com as autoridades do trânsito na Uberlândia. Ótimo. Tem data? Não. Ainda não. Vereador, rapidamente, sobre a sua iniciativa do projeto que ainda vai, né, vai ser considerado objeto de deliberação, que é o projeto que pretende aí... Regulamentar. Regulamentar as receitas médicas do município. Veja bem, é um projeto que talvez para muitos possa ser uma proposta, uma matéria simples, né? Mas que eu acho que na sua essência, no cotidiano das pessoas, ela tem uma importância. Nós temos idosos, temos farmacêuticos, atendentes, não vou dizer farmacêuticos, né? Atendentes de drogarias que têm dificuldade em ler uma receita médica escrita de punho à caneta pelo médico. Tradicionalmente, a gente sabe que a letra do médico é uma letra um pouco confusa. É, um garrancho. É um garrancho, na verdade. É um garrancho, é um garrancho. Isso é tradicionalmente, historicamente, a gente sabe disso. Muitas pessoas têm dificuldade em ler uma receita médica. Tanto quem está atendendo na drogaria, na farmácia... Eu mesmo já peguei receita, que eu não consegui ler. E o farmacêutico médico, melhor, o atendente da drogaria, teve que trazer outros atendentes para tentar discutir, desvendar. O que é a nossa proposta? Uma proposta simples é que todas as receitas médicas de Uberlândia sejam digitadas no computador, impressas na impressora, direitinho. Boa parte da classe médica já faz isso. Já faz isso. Inclusive, o meu médico oftalmologista faz isso. Já procede assim. Já procede assim. Mas outros não. Quer dizer, regulamentar. Nós queremos regulamentar e criar uma obrigatoriedade. Mas para isso nós vamos discutir também com a classe. Com a classe. Com a classe médica. Até para eles levantarem lá os pepins, né? Os tomates, os abacos. Isso. Mas o projeto tem outros pontos que não dá para a gente discutir aqui agora. Mas acredito que é uma matéria importante. É importante. O legislador do município, o vereador, ele é muito limitado. Ele é muito limitado. A prerrogativa dele para legislar, ela tem algumas limitações e muitas restrições. É, vereador. Depois a gente fala sobre esse projeto com mais tempo e explorando. Queria que o senhor falasse rapidamente sobre sua ação social, a questão dos casamentos comunitários, como que está aí o balanço desse trabalho. Veja bem, nós estamos agora preparando para a realização da 12ª edição. Nós vamos também comemorar 10 anos de casamento comunitário em Uberlândia. Os casamentos comunitários foram criados com o propósito de fortalecer essa instituição que chama família. A transferência de valores do filho, melhor, dos pais para os filhos, dos avós para os netos, e pessoas que querem realizar o sonho do casamento, mas tem dificuldade de orçamentária, financeira, limitação social. E nós buscamos parceiros para realizar. Nós nunca utilizamos um centavo de recurso público para realizar o casamento comunitário. Nunca utilizamos. Todas as edições foram feitas com recursos privados de doações de empresas, de organizações, enfim. E agora nós vamos trabalhar para acrasar 500 famílias. Quando? Será possivelmente 9 de junho. Nós estamos avaliando ainda se vai acontecer dia 26 de maio ou 9 de junho. A gente vai estar divulgando essa data. Vereador, a gente tem que voltar porque ficaram muitas informações aí pendentes. Quer dizer assim, né? Que eu falo, o tempo não deu, infelizmente. Mas eu agradeço a sua participação, viu? Eu que agradeço e deixo aqui o convite a todos que precisam dar oportunidade de casamento ligar no nosso gabinete. Muito bom. E nós agradecemos a você também, telespectador. Obrigado. 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 Obrigado.